Música Quando você viaja, qual que é a ideia? Curtir, né? Ficar com o pé pra cima, na sombrinha, gastar dinheiro, descansar. Colocar no Facebook, matar todo mundo de inveja. Exatamente, mas muitos brasileiros estão mudando, Megal. Estão indo viajar pra ajudar o próximo. O voluntariado durante viagens tem aumentado bastante. O Café com Jornal descobriu histórias de gente que abre mão do período de ócio pra ajudar o próximo. Veja aí. Música Destinos pouco conhecidos, desafios, a chance de ajudar os outros. São estes os atrativos de alguns dos pacotes de viagem que essa agência em São Paulo tem vendido pros clientes. Os roteiros internacionais pra fazer trabalho voluntário atraem cada vez mais os viajantes brasileiros. A gente tem esses programas há muitos anos, mas de fato a divulgação começou a partir de 2010. E a gente percebeu um interesse muito grande do público, as pessoas que vinham se encantavam. No catálogo, opções em todas as regiões do mundo. Os lugares mais procurados são a África do Sul, Índia, China, Nepal e a Tailândia. A Relações Públicas Talita sonhava em conhecer o Nepal. Colocou a mochila nas costas e se mandou. No Nepal eu fiz um programa de voluntariado em orfanato. Só que no início do programa a gente tem uma semana de imersão cultural. A gente tem aulas de nepalês, que é a língua que eles falam lá. Você aprendeu alguma coisa de nepalês? Aprendi! Hoje eu ainda lembro alguma coisinha. O aumento nas vendas desses pacotes não é só uma resposta do mercado. Essa psicóloga explica que ajudar os outros também é uma necessidade emocional do ser humano. Nós estamos numa sociedade onde tudo é muito superficial. As relações são virtuais, né? Você tem milhões de amigos e não tem amigos verdadeiros ali, palpáveis, são poucos. A gente está em falta daquela coisa do estar com, né? Do ter a ação, estar junto com as pessoas, né? Se doar para as pessoas, né? Foi esse sentimento também que motivou a Mariana a abrir uma empresa de viagens. Ela fez intercâmbio em vários países e se apaixonou pelo trabalho voluntário. Você volta transformada. Então a gente conseguiu formar parcerias com 13 países, contando com o Brasil. A gente consegue ver que o público é bem diversificado, porque cada um vem com uma história. Isso é muito bacana. Mas e o preço, hein? As agências especializadas garantem que esse tipo de viagem sai em conta, porque o pacote já inclui o transporte terrestre e a hospedagem. Viagens de até duas semanas custam a partir de R$ 1.500, mas a passagem aérea pode ser um problema. E para a China, por exemplo, sai bem mais caro que viajar para o Peru ou para a Colômbia, claro. A maioria das pessoas que embarca nessa aventura do voluntariado é mulher, jovem, e o destino mais procurado é... A África do Sul. Que é justamente para onde a Viviane e a Laís estão indo daqui a um mês. E já está preparando a mala, Viviane. Isso mesmo. Está animadíssima, então, super ansiosa. O que tem nessa mala? O que você vai levar para lá? Roupas leves, né? Nós vamos fazer trabalho voluntário com crianças, então tem que ser roupas mais leves para aproveitar. Mas tem a camisa do Brasil. Com certeza, pode faltar. É uma oportunidade que a gente tem de fazer uma boa ação para alguém. E acredito que vai agradecer muito a gente. Quem sabe até trazer essa experiência para poder fazer isso efetivamente aqui no Brasil. Querendo ou não, você está indo viajar e aproveita para fazer uma boa ação, né? Trabalhar com outras pessoas, ganhar muita experiência de vida, né? Boa viagem para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.